Solta a bola, caça a rata, eu quero ser bala de mil graus, ui, que eu tô passando mal, que eu tô passando mal, solta a bola, caça a rata, eu quero ser bala de mil graus, ui. Prazer imenso. Tudo bem, como é contigo? Beleza? Vamos à seleção, né? Se Deus quiser, eu vou ser na seleção brasileira aí, no Galipático, certo? Você é meu ídolo, meu grande jogador. Estou muito emocionado e feliz com quem está. Tudo que você tá fazendo, pelo céu. Pelo cedo. Bota e segura a caminhazinha, vai. Segura aí, ô, com pinga quase. Segura aí. É pra se poder, caça a rata. É pra se poder, caça a rata. Fica junto aí, meu. Aí é teu ídolo também, meu. Fica caçada aí, meu. Agora abre a bandeira aqui, os três. Tranquilo, cara. Eu acho que quem ele viu que faz tanto de campo, faz delco de Santa Cruz, né? O mais importante é esse reconhecimento dos torcedores. Fico muito feliz, né? Tem um fato. Eu digo, quando eu venho de campo, eu honro aqui. Então, tô feliz. Durou o que a gente queria, foi com o Estado, o acesso. Graças a Deus, estamos todos felizes. É isso que a gente queria. É, vai ficar, realizado eu tô em ver meu grande ídolo. E realizado vai ficar melhor a gente ser campeão da Série C e depois passamos pra Série A. E meu ídolo, meu ídolo, caça a rato. Na seleção brasileira, Filipão. Bota ele na seleção. Tira pato e bota ele. Pata na lagoa. Beleza? Caça, vem aqui com ele, Caça. Aqui, aqui, aqui. Pode vir, pode vir. Obrigado.